Ou Spinosaurus, cujo nome significa Largatispio, é o gênero de Gredisteropo desconhecido apenas por uma única espécie, o Spinosaurus regipitiacus. Esse enorme carnívoro viveu no norte da África há cerca de 100 a 95 milistianos, mas também pode ter habitado a América do Sul, já que naquela época, a América do Sul e a África ficavam bem próximas e também já foram encontrados no Brasil fósseis de Spinosaurinos que alguns cientistas atribuiu ao Spinosaurus. Como por exemplo, o Oxalaya, que alguns palautólogos defendem a ideia de que o espécime utilizado para classificar as espécies seria, na verdade, o Spinosaurus mais jovem. O Spinosaurus foi um dos maiores dinossauros carnívoros da história, podendo atingir de 5 a 6 metros de altura, 14 metros de comprimento e o peso de até 7,4 toneladas. Sua aparência era bizarra para o Terópode, afinal, ele possuía uma cauda semelhante a de Ujirino, uma enorme vela nas costas, pernas curtas, braços loucos e desenvolvidos se o fosse alugado. E por isso, eu irei explicar sua aparência por partes. Sua cauda cedreia, que lembra bastante a de Ujirino, provavelmente servia como leme para orientar a direção durante o nado, o que indica o estilo de vida semi-aquático. Enorme vela nas costas desse animal, infelizmente, não possui muita explicação, e várias hipóteses já foram feitas sobre o uso da mesma, mas se eu for falar de todas elas, levaria o vídeo inteiro. Então eu seria dizer a mais aceita, que há de que ela servia para distinguir indivíduos e adreia fêmeas, com os baixos tendo velas grandes e coloridas e as fêmeas tendo velas menores e mais discretas. A crista presente no topo da cabeça desse dinossauro provavelmente tinha essa mesma função. Suas pernas relativamente curtas e musculosas provavelmente estão relacionadas ao seu estilo de vida semi-aquático, já que permitiram uma melhor locomoção no meio aquático. E diferente do que alguns pensam, o espinossauro não era quadrupede só por causa do tamanho de suas pernas, que embora fossem de fato curtas, não impediriam de andar sobre elas, já que ele não era tão denso e pesado como se pensava antes. Todavia, ele podia, ocasionalmente, assumir uma postura quadrupede em situações específicas. Seus braços loucos e desenvolvidos com enormes guerras serviam para segurar peixes, visto que este era seu alimento principal. Já o seu fusel alugado com dentes semelhantes aos de crocodilos também servia para agarrar e capturar peixes, visto que esta é uma adaptação comum em répteis piscívoros. O espinossauro provavelmente capturava suas presas utilizando o método de caça semelhante a das garças, ficando parada às margens de rio ou lago esperando pacientemente algum peixe se aproximar para poder dar o bote rápido e certeiro com a sua mandíbula. No entanto, os peixes não eram sua única fute de alimento. Já foram encontrados vestígios fósseis de outros animais como pterossauros e guanodotídeos com marcas de mordida de espinossaurídeos, o que sugere que o espinossauro podia, de vez em quando, se alimentar de outros animais menores além de peixes. A fauna do mesmo local e tempo de espinossauros viveu era extremamente rica e diversificada, possuía enormes peixes como os do gênero Oxopristis, que podiam atingir 8 metros de comprimento e eram presas como os espinossauros, grandes herbívoros titanossauros como o egiptossauro, seu paralite titã, e guanodotídeos como o ronossauro, e predadores de topo como o cachorodotossauro, seu próprio espinossauro. Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo, caso tenha visto algum erro no vídeo ou queira acrescentar mais alguma informação, deixe o seu comentário. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo! Tchau!